Uma família está desesperada em busca de notícias de uma jovem. A moça tem 19 anos, desapareceu depois de sair de uma festa no bairro da Boa Vista, teria se desentendido com um namorado, foi para essa festa e até hoje não foi encontrada. Veja aí. Ana Paula Lima de Souza tem 19 anos e mora no bairro de Jardim Paulista Baixo. Na noite do último domingo, ela saiu com a irmã e amigos e seguiram até uma casa de shows que fica na Rua das Ninfas, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Só que durante a festa, Ana Paula resolveu sair mais cedo e não chegou em casa. Ela disse o porquê resolveu sair mais cedo da festa? Não, ela não quis explicar nada, ela não falou nada, só me entregou minhas coisas que estava com ela, pegou a passagem dela e nem notícia nem nada. Mais tarde a gente ainda procurou ela por umas ruas por perto, só que a gente não encontrou, ficou até de manhã, cheguei em casa de sete horas da manhã e ela não estava em casa ainda. O que é que tu acha que pode ter acontecido? Eu não sei, porque até então o namorado dela estava na casa dele. Durante a festa você percebeu que sua irmã estava um pouco cabisbaixa, já que ela tinha brigado com o namorado. É, realmente, ela brigou com ele, só que eu não sei o motivo dela ter sumido assim, não sei se é porque ela quer esfriar a cabeça, não sei. Só sei que é complicado, né, que a gente não sabe o que está acontecendo com ela nem nada. Está todo mundo em pânico. Com certeza, né, a pessoa fica pensando em muitas coisas ruins, é muito ruim isso. A irmã da Ana Paula veio até a delegacia com a mãe. Ela nunca foi de fazer isso, minha filha, de sumir sem avisar, sem se comunicar com a gente, comigo, com as irmãs, com a família, entendeu? Nunca foi de fazer isso não, é preocupante. Pedir para alguém que viu ela em algum lugar, entendeu? Entrar em contato conosco e é obrigado. Quem tiver notícias de Ana Paula, por favor, ligue para a família dela. A família é muito preocupada porque até o momento nenhuma notícia é dessa jovem. O número está na sua tela, eu faço questão de reforçar, é o 98694-6144. E pela informação que recebemos da nossa produção de jornalismo, hoje pela manhã, por conta própria, a mãe da garota esteve, da jovem, esteve no DHPP, para procurar a delegacia de homicídios do DHPP, de desaparecidos, que diga, me desculpe a confusão agora aqui na cabeça, mas para procurar a delegacia de desaparecidos do DHPP, para poder prestar uma queixa e para ver se por lá a investigação anda com mais celeridade. se uma investigação anda, né, porque ela prestou a queixa ontem à noite e talvez esse inquérito ainda esteja na divisão ainda da delegacia lá de Paulista. 98694-6144, na divisão para ver quem é o delegado que vai cuidar do caso. Você vai ficar com a delegacia de Paulista mesmo. Enquanto isso, a angústia da família só aumenta. 98694-794-11234-841- kangústia 98694-112油